O presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro das Comunicações, Fábio Faria, conforme a edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. Segundo Consa, na publicação, Faria pediu demissão. Ele ainda não se manifestou sobre a exoneração e Bolsonaro não nomeou um substituto. Faria é deputado federal, mas esteve fora do exercício para chefiar o Ministério das Comunicações. Ele chefiava a pasta desde junho de 2020. O ex-ministro é filho do ex-governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, e é casado com Patrícia Bravanel, filha do empresário Silvio Santos. Nas eleições, Fábio Faria foi um dos coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro à reeleição.